A gente começa o programa de hoje falando sobre política. O senador Marcelo Castro foi reconduzido hoje à presidência do MDB durante convenção do Diretório Estadual. A Hidria Portela esteve por lá e traz os detalhes agora. Na manhã desta segunda-feira foi realizado aqui na sede do MDB na Zona Leste de Terezina a eleição do Diretório Nacional do Partido com o intuito de renovar os membros do Executivo. O senador Marcelo Castro e o secretário-geral, deputado João Maddison, falaram sobre a importância das eleições para fortalecer o partido no Estado. O MDB volta a se fortalecer novamente, tanto no Brasil quanto no Piauí. Eu tenho muito orgulho de estar à frente desse partido, que me filiei nele em 1980. Estou, portanto, com 42 anos de MDB. Fui três vezes deputado estadual, cinco vezes deputado federal, sou senador da República e venho sendo reconduzido à frente da presidência do partido em substituição ao grande e maior governador e político que o Piauí já teve, que foi o grande Alberto Silva. Tivemos que fazer algumas modificações para que a gente tivesse as condições de colocar os novos deputados, como o Coronel Carlos Augusto, o Doutor Hélio, o Tiago, dentro do diretório. Porque nós acreditamos que esses candidatos irão continuar no MDB. E o MDB precisa se fortalecer para 2026. Então, esse evento hoje é para mostrar a força do nosso partido, onde nós acreditamos que iremos fazer aí em torno de 60 prefeitos, uma boa quantidade de vice-prefeitos, de vereadores. E quem também esteve presente na solenidade foi o vice-governador do Estado, Tenício Crisfilho. A cada dois anos tem que fazer a renovação dos seus diretórios estaduais e municipais. E é isso que o MDB está fazendo na manhã de hoje. Alguns pré-candidatos também se fizeram presentes e contribuíram com a eleição do diretório. O MDB é um partido protagonista da história da democracia no Brasil e em Teresina não é diferente. Se observa que os grandes movimentos para a libertação democrática do país e de Teresina tiveram à mão o MDB como um dos protagonistas da história. A presidente do MDB Mulher, Ana Paula, aproveitou a oportunidade para falar da importância do protagonismo feminino na política. Nós estamos aí para lutar para cada vez mais as mulheres participem da política. Não apenas participar, mas por participar, porque às vezes tem a cota da mulher e é obrigado por colocar uma mulher. Mas não, mas para que as mulheres possam realmente somar e representar o nosso Estado, as nossas cidades. Esse processo da eleição de diretório estadual, como a gente viu na reportagem, naturalmente acontece. A cada dois anos, eles já estavam falando sobre a reorganização visando a eleição de 2026. Mas ali, claro, durante esse evento, está todo mundo respirando outubro. Eleição municipal, deu para ver ali vários pré-candidatos. Eu consegui ver o doutor Pablo Santos, que está concorrendo lá em Picos e tem tantos outros. Outro ponto que chamou a atenção também, Beatriz, da fala de João Maddison, é trazer, quando ele falou que era para trazer para mais perto, para dentro do diretório, nomes novos que se filiaram recentemente, como o deputado estadual, Carlos Augusto, secretário de Justiça, estava lá na mesa. Então, agora ele faz parte do diretório do MDB, não só mais o filiado. Ele que era do Partido dos Trabalhadores, lembra daquela fusão que aconteceu? Era sobre isso que ia comentar. Fusão cruzada, pois é, mas agora está dentro, inclusive, com cargo na diretoria, Bia. Pois é, Sérgio, por que eles falaram de 2026? Porque aquela estratégia que o MDB usou com o PSD, que foi chamada de chapão, chapa cruzada, em que o MDB disputaria os cargos para a Assembleia Legislativa, enquanto o PSD disputaria os cargos para a Câmara Federal, acabou dando certo. Mas em uma das falas de um dos entrevistados, foi exatamente isso hoje, durante essa reunião. Deu certo em 2022. Em 2026, não saberemos como isso vai ficar, porque depende também dos interesses políticos que estão envolvidos. O MDB conseguiu uma vasta participação na Alep. Então, tem muita cadeira que está com o PT e está com o MDB, mas ficou sem representação na Câmara Federal. Em 2022, por que essa estratégia foi necessária? Para a própria sobrevivência desses partidos. Em 2026, eles já pensam em algo mais. Então, talvez não vai ter esse acordo com o PSD, embora sejam dois partidos aliados e que fazem parte da base de governo do atual governador Rafael Fonteles. Inclusive, frisar que Marcelo Castro, que foi reconduzido à presidência do diretório, já está há mais de 40 anos do partido. Então, voltou a um posto também. Ele que já é um dos líderes e que toma decisões importantes. Você frisou o nome dos novos MDBistas, eles estão também nessa tentativa de fazer essa transição, recebendo esses filiados mais recentemente, o que não quer dizer que sejam políticos também antigos. Pois é, a gente viu ali até Paulo Márcio, que é candidato a vice na chapa de Fábio Novo, nome forte do MDB. Ele comentou sobre algo que aconteceu nesse fim de semana. Um bastidor dentro da caminhada da fraternidade. A gente pode conversar sobre isso daqui a pouquinho, Beatriz? Pode, pode sim. E frisar, Sayuri, é que há essa meta de mais de 60 prefeitos. Então, nas últimas eleições, ganharam destaques, por exemplo, progressistas, o PSD. E agora, o MDB também vem com essa pretensão que é ambiciosa. Mais de 60 prefeitos. Piauí tem 224 municípios. Estaria muito bem representado.